É válido você produzir um chá que, de repente, você está comprando só a da Maia. A Maia vai ter sempre para te fornecer se você quiser ganhar escala. Qual é a relação que você está conversando com ela? A gente está falando da Maia porque ela é um produtor brasileiro de chá. E chá preto e chá verde em escala. Mas será que a Maia vai ter esse compromisso com você? Não, eu preciso pegar de mais produtores. Será que tem produtor de chá preto para ir para tanto quanto eu quero? Para a quantidade que eu vou projetar? Então, isso são coisas que você precisa pensar. Seja artesanal ou ainda mais se você quer te falar. E que você começa a resolver no MVP. E o que é interessante é isso, gente. Botar na sua cabeça. O primeiro passo do seu negócio é você testar ele. É você fazer o MVP. Feito o MVP, você já vai ter muito mais bagagem para aí você falar. Tudo bem, quem que eu quero ser? Quando você faz o MVP, você já está pensando quem você quer ser. Mas de repente, você vai começar a trabalhar com aquele negócio e você vai ver que você odeia trabalhar com aquilo. É, porque a gente sempre se conhece também no processo. Eu fui trabalhar com comércio, eu odeio comércio, eu não quero trabalhar. Então o MVP também é um teste para você. Passado esse teste, aí você já tem muito mais maturidade para construir um plano de negócio. E aí pensar, beleza, como é que vai ser o resto da minha vida como empreendedor. E não é o resto da sua vida, porque as coisas vão mudando. Sim, tudo muda, tudo muda. Mas você já tem muito mais subsídio para realmente fazer um plano de negócios, crescer e ter o negócio dos seus sonhos. E também é importante ver como é que cara que você vai dar para esse negócio. Isso também é uma coisa que você pode testar no MVP. Eu gosto de dizer que existem três modelos. E um modelo é quando você tem um produto e você está mostrando ali só o produto. E você pode ter um produto de chá que só foca no produto. Existe também você vender o seu serviço, como a Carol falou. Então você vai vender o especialista em chá, ou o sommelier de chá, ou o tea blender. Existe também você vender o seu serviço, como a Carol falou.